Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei se você tá assistindo isso depois. Tô fazendo aqui uma live na The Live, esqueci de fazer o tweet. Tá rolando aí o jogo, o jogo aqui é o Twin Breaker. É o jogo que eu ganhei aqui da East Asia Soft pela Uvit. Eu vou jogar pra agradecer, é assim que funciona. Você ganha o jogo, faz uma live ou faz um vídeo. Colocar aqui, fazer um tweet. Só vou mudar o microfone mais uma vez, rapidinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, já tuitei, vou fechar agora e vou começar a jogar esse jogo. Não sei direito como é que é. Vou ver agora. Total surpresa, hein? Tá, uma série de imagens aqui. Bora. Vamos lá no Level Select, Marathon Mode. Deixa eu ver aqui as conquistinhas. Vou ler no buraco de... buraco de verbi. Buraco de minhoca, deve ser. Bom, vamo lá, vai. Mas vamo... Como é que é o Phonoshas aqui? Ah, é tipo um arcanoide. É tipo um arcanoide o bagulho. Ah, você joga com os dois. Você joga com os dois, entendi. Cada um com um analógico. Não sei dizer se é fácil, se é difícil essa parada. Deixa eu ver. Ih, Hugo. O negócio tá encolhendo ali. É um arcanoide. É um arcanoide. Não sei se vocês conhecem aí. É um jogo antigo. Não. Ah, beleza. Conquistinha. Isso que é legal. Next level. Next level. Cada analógico controla um pad ali. Uma base, né? Aí você vai jogando... É, fiz caca já. Você vai jogando e... O que é isso aqui? Isso aqui não deve ser bom não. Putz, falei. Não, era bom. Não, era bom. Não, era bom. Uma mosca. O que é isso? É que é bom. LB? Ah, o LB também tem algum lance aqui de... Ah... Só tem um também, né? Muito tempo atrás tinha esse jogo arcanoide aí. E era muito legal. Eu não sei se é esse jogo arcanoide que parece que foi feito pelo... Pelo... Steve Jobs. Criador da Apple. Quer dizer, um dos criadores, né? E criou o Apple II. Foi o Osniak. O Steve Jobs foi... Era o amigo do Osniak. O gênio do Hardware era ele, né? O do marketing. Era o Steve Jobs. O dado do Steve Jobs também ser um técnico muito bom também. Na época aí. Pelo que me consta. Tô falando um monte de groselha, né? Bom, não tô nem assistindo. Eu não sei se alguém vai assistir esses... Esses vídeos. Ah... Ah, isso não serve pra destruir os... É... Os blocos. É só pra... É... Acertar a bola, né? Especial aí dos... Botõezinhos... Secundários aí do... Do controle. Ó lá. No meio tem uma base também. É estilo arcanoide mesmo. É isso aí eu acho que não é muito legal pegar não, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma base aqui. Não, não, não. Não, não. Caramba mano. Tá dormindo. Acorda aí. Já é mais de meio dia, vai. Vou fazer o seguinte Eu tô fazendo a live aqui na DLive E depois eu vou fazer O upload desse arquivo Quer dizer, dessa live, desse vídeo Pro YouTube Tô fazendo restring Eu faço um restring aqui Faço o stream, na verdade Na Twitch E depois exporto lá pro YouTube Funciona melhor assim Fazer a exportação do Twitch Pro YouTube é muito fácil É muito rápido Não preciso esquentar a cabeça Como se eu fosse Fazer aí A exportação Pela DLive A exportação da DLive é meio complicada Geral aqui muito grande Precisa de uma De uma ferramenta externa Então Não é pra mim Na verdade Eu só faço restring Pra poder exportar pro YouTube YouTube é onde Digamos assim Essa live Essa live Essa live contaria Como vídeo De conteúdo desse jogo Então Eu tenho que De alguma maneira Colocar esse vídeo lá no YouTube E o Twitch é A melhor maneira De fazer isso Ele exporta Muito bem Lá pro YouTube Sem Sem poder Sem intermédio Sem Precisar fazer o download No meu computador É Muito rápido E a conquistinha aí Conquistinha Conquistinha Opa Já perdi O multibol Opa Sai daí Mosca Essa mosca Atrapalha Mano Falei Atrapalha 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 Agora tem Tem Uma arma Aqui Beleza Show de bola Basicamente é um Arcanoide É um jogo Um estilo de jogo Bem antigo Não deixa de ser legal Não deixa de ser interessante Lembrando que esse jogo aqui Acho que ele tá disponível aí pra Várias plataformas aí Xbox Ah ô draga É Pra Switch Provavelmente pra Playstation Também Não sei se pra Playstation 5 Mas pra Playstation 4 Com certeza Deve Tá disponível Também Jogo casual Jogo casual né Bem retrosão Não Mano Tem uma moeda Tem essas coisas aí no meio Tem essas coisas aí no meio que estão atrapalhando Na verdade Na verdade é essa E aí E aí vai para onde Esse meteoro E aí vai para onde se meteoro Eu não sei se tem outra Alguma outra coisa Shrink Ah tá Tem uma que encolhe Tem uma Um poder aí Digamos assim Poder Que encolhe A barra Olha uma moeda Olha uma moeda Olha uma moeda Tem agora tem Tem ganhos Beleza Bem casual Bem tranquilo Eu acho que não é tão fácil Esse jogo Mas Fazer Todas as conquistas Mas Já desbloqueou Algumas Tá Tá de bom tamanho É um dos atrativos Desses jogos né É o jogo ser Fácil de conquista Caso contrário Acho que ele teria Menos venda Então Acho que as empresas Tipo Este aí A Soft E Hatalaika Que é mais conhecida Elas fazem isso Propositalmente Deixam as conquistas Fáceis Ah Errei Para Ser atrativo né Para as pessoas aí Que tem Xbox Ou troféus aí Para o Playstation Comprarem Muita gente Muita gente Mesmo Muita gente Que tem Xbox Compra esses jogos Só para Fazer as conquistas E eu também Compra aí Quando Eles estão em promoção Ah Nossa Estou jogando mal Estou jogando mal Esse jogo era para ser mais fácil Né Deixa eu ver quanto que eu já fiz 90G Tá Tá de boa Tá tranquilo Tá favorável Encolheu Pode colher Eu fui pegar Ganância né Fui pegar A moeda E Morri aí É a garância A velha garância Não Fiquei olhando Se eu quero comprar Por 100 pontos Eu quero E aí vai diminuindo O score É isso É isso mesmo produção É isso mesmo produção É isso mesmo É verdade É isso A bola está ficando Mais rápida Agora Está batendo um monte De coisa Aqui Tá Quero Vai Vambora É Daqui a pouco Já não vai ter mais ponto Para comprar Para poder Comprar A vidinha Aí ferrou né Não Putz É Tá ficando É tá ficando Enchice aqui Porque tá acabando Acabando a vida né Acabando os pontos Olha lá Que desgrama Agora tem mais duas vezes Dei Daí Para lá mano Pra lá mano Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Aí Saúde dá pra continuar jogando mais um pouco eu ganho mais vida tem um tempo ali também agora que eu percebi agora não tem nada no meio aqui pra me ajudar opa, 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 coraçãozinho vai lá, faça o seu trabalho não, eu perdi, que isso é, eu ainda tô descoordenado aqui nos analógicos vai lá, vai lá, vai lá bom, agora eu fui certo não fui na moeda, fui na bola vai lá, vai lá, mano não, isso encolhe isso é ruim, isso é ruim vai lá, mano, vai bola não, agora eu fui eu fui, digamos assim eu fui, eu ambicionei aqui o negócio e perdi o principal sim, vai, vamos lá agora deu certo não caraca, velho vai jogar mal assim lá na casa do chapéu vamos ver se dá certo não, não deu acertou falta um, falta um, falta um hurry up pressa, mano pressa, pressa pressa, pressa ah, yes é que acho que acaba se deu certo ah, que zero tem os blá 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 vamos pular os blá blá e bora a mosca hum, me ferrou yeeey era só destruir o bagulhinho agora de lado ferro agora virou o pong tem que entrar ali naquele aquele vão ali vai ficar bonito vamos, vamos, vamos e agora e agora o que acontece Tem uma parada ali, um lixo espacial ali, é isso? Vai, ele explode, uuuuh, que grosso! Vai, ele explode, isso aqui aumenta, e esse aqui dá tiro nos bagulho, ah, beleza! Quanto é de conquista, cem pontos, tá ótimo! Isso aqui encolhe, não! Oh! 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 Bom, agora tá da hora! Errei! Ah, ele fechou o bagulhinho, fechou a casinha, mas tá desaparecendo já! Tempo tá acabando, o tempo tá acabando! Beleza, vamos, 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 tá acabando o tempo! Vamos lá, vai! Opa! Conquistinha! Hurry up, hurry up! Dois sete, mano! Quinze! Ah, putz! Aí! Foi! Bom, até agora eu joguei aí por volta de vinte minutos! Dois sete, trinta e cinco! Uhum! Ah, isso é legal! Fecha a casinha! Nossa! Sem querer! Ah! E essa bola aqui que é isso? Fireball! Fireball! Ah! Não! Pode ser mesmo onde tá? Pega! Não! 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 Ah, caraca, 4 já foi, 135 né, skip, conquistinhas, isso aí eu acho que deve ser por causa da fase né, não é não mano, ah caraca Aí dentro, aí dentro, aí dentro, de novo, ah Fechou a casinha, fechou a casinha Abriu Ah, vamos lá Ah Deixa eu ver, nem mirar dá, vai meio torto Agora vai, agora vai Vai, foi Agora ferrou porque retão tem uma barreira né Ah, agora deu bom, ah, mais ou menos E aí Ah Primeiro soltar aqui Tem um minuto ainda, tem um minuto, tem um minuto Não Acho que meu controle tá meio suave Oba, é isso que eu queria, por dentro Ah Ah As vezes ele dá uma travada, tá dando uma travada O controle Droga Tá bem ruim Hum Tô tão bem Só que não Hum E agora? Puts Caramba Quase Hum Yes Money for nothing Pronto Ah 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 Quanto tempo Tá bom Quanto tempo, 34 minutos Agora joga mais Quanto de conquista 165 165 Agora acabou, não tem mais dinheiro Acabou Tem mais pontos suficientes para fazer uma troca Ih Pronto Dá para tentar de novo Caramba Tem que achar uma maneira de criar uma brecha e colocar a bola nessa brecha ali dentro do quadrado Eu acho que vai dar bom Tipo isso É Fui desviar do negócio que atrapalhava e acabei me atrapalhando Não Ah Caramba Hum Se não dá Joguei a parada errada Isso Essa bolinha aqui que quer dizer Lá faz Beleza Beleza Boa Também Comprei um novo Mas eu tenho o Penalys Ele está tão... Quer dizer, um novo velho Um outro controle usado Mas está inteiro E o meu controle E o meu controle aqui que eu uso é o original do Xbox Que veio junto com o Xbox One E E Está meio detonado Tem um botão quebrado Já não Não é o ideal para jogar, mas Tenho pena de Detonar meu controle novo velho, digamos assim Ah, caramba É, os pontos estão acabando, né Ah, esse aqui é bom Yes Ah Ah Veio, dá para ficar jogando até Até amanhã desse jeito O ruim é o score, né Que vai Ele vai indo embora, né Menos 5 Vai fazer um score negativo, velho Não Caramba Caramba, como é que eu vou passar do topo para o outro lado Yay Aí vai fazendo ponto ali Vai acertando e vai fazendo ponto Vai acertando e vai fazendo ponto Vai correr Pera Caramba Caramba Tem em cima e tem em cima e embaixo agora Depois de 9 meses você vê o resultado, né Não E a falta de coordenação Agora Dragon Vai, caspita Vai aí, vai aí Ali É, eu acho que O poder especial aí Não é uma boa, não é uma opção Eu acho que ele dá uma zoada Parece Caciu, certo está lá Se ele está lá, mano, certo está lá Não Não Sem querer foi Deixa eu ver quanto de 180 É, não está bom, mas não está ruim também Bom, agora Virou normal agora Quatro pads É, agora estou confuso aqui Me confundi em tudo Caraca Bom, então é isso aí Esse aí é o Twin Breakers Twin Breaker Twin Breaker É, o jogo da O jogo da Istia Asia Soft Está disponível para Playstation 4 Switch e Xbox One E Xbox Series Consequentemente Porque é retrocombatível E Esse jogo Eu tenho que agradecer A Uviti Muito obrigado Uviti E é isso aí É, vou upar agora Esse jogo Lá No YouTube Muito obrigado Para quem assistiu Para quem vai assistir Falou Tchau